Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu vim aqui bem rapidinho pra dar um aviso pra vocês, tá? O Kennedy Santos, ele me fez uma pergunta em relação à greve, se vai ter feira ou não, né? Ele comentou assim, gostaria de saber com essa greve de caminhão, como fica o horário da feira em Caruaru? Então, Kennedy Santos, obrigada por comentar, beijão pra você, tá? Gente, hoje pela manhã, bem cedinho, meu esposo recebeu uma mensagem de um amigo dele, um colega dele que vende lá na feira de Caruaru, né? Um colega dele bem próximo, né? Eles sempre têm contato um com o outro. E ele mandou uma mensagem dizendo que tudo indica que não vai ter feira essa semana devido à greve, né? Porém, pra mim ter mais certeza, eu entrei em contato com pelo menos cinco fornecedores, né? Pessoas que eu sou acostumada a pegar mercadoria lá, né? E perguntando se eles sabiam de alguma coisa como que ia ser a feira. E a maioria deles, pessoal, a maioria deles falaram que tudo indica que não vai ter, né? Eles não deram certeza que não vai ter feira, mas tudo indica que não vai ter feira, né? E, inclusive, um dos fornecedores, ela me respondeu assim, olha, tá meio complicado as coisas essa semana. Falei com o pessoal aqui da feira e me disseram que o comércio, o comércio de lá, né? O comércio local funcionou até o meio-dia de hoje, né? E que só vai abrir direito o comércio e a feira quando a greve acabar. Aí tá todo mundo em dúvida lá, ela botou, né? Aí estamos em dúvida. Só vamos resolver alguma coisa mesmo se acabar a greve. Caso contrário, acredito que não vai ter. A feira antes falou pra mim, né? Que tudo indica que não vai ter devido a essa greve toda e que ainda que pessoas possam ir, ainda que os ônibus saiam daqui, os carros, né? É provável que ninguém deixe eles passarem na BR devido aos protestos que tá tendo, né? Então eu vim aqui e falava rapidinho pra vocês. Eu precisava ir essa semana porque eu viajei dia 7 de maio, ou seja, na primeira semana eu viajei, né? Aí como eu vou a cada 15 dias, era pra mim ter ido agora. Essa semana agora, dia 21, do domingo pra segunda. Porém, devido a motivos pessoais, eu acabei não indo e eu precisava muito ter ido, só que eu não fui. Então eu tinha que ir essa semana, eu tava com planos pra ir essa semana porque eu tô precisando de mercadoria já, tô precisando de muita coisa aqui. Mas tudo indica que eu não vou, que não vai ter feira, né? Bom, mas fazer o quê, né? Se não dá, não dá, né? Então é isso, vim mais pra falar pra vocês mesmo, tá? E é isso, um beijão a todos vocês e até o próximo vídeo.